Ai, Regina Duarte, meu Deus do céu, aqui ó, separa a foto dela catando papelão aí que não tem na matéria, tá, vou mostrar aqui ó, Regina Duarte, ignorada pela Globo, Regina Duarte fala ao SBT e brinca por catar papelão na rua, atriz cancelada pela fidelidade a Jair Bolsonaro recebe fãs brasileiros e grimos na primeira exposição de suas telas. Na tarde de sábado, Regina Duarte chegou dirigindo o próprio carro na loja Aqua Arte, em um bairro nobre da zona sul de São Paulo, reinventada como artista plástica, ela participou de um encontro com fãs no espaço onde dispõe suas telas feitas com folhas de planta, casca de árvores e outros materiais orgânicos recolhidos nas ruas de capital paulista. Ela tinha esse direito, será, Helder, de ficar raspando as árvores, pegando, ela tem esse direito de ficar pegando folha de planta, que cai no chãozinho. Não, mas ela tava retirando as cascas, ela tava retirando. Aí algum biólogo me avise, pode ou não. É, ela tava retirando. Os primeiros abraços foram em duas cidadãs russas apaixonadas pela personagem de Regina na TV, as novelas brasileiras continuam a fazer sucesso no país, comandado pelo Vlad. Caraca, que falência, né, bicho? Que falência da Rússia, cara. Consumindo novela antiga da Regina Duarte. Que triste o audiovisual russo no momento. Aos poucos, Helder, a loja ficou cheia de admiradores da atriz. Claro que ficou. Uma equipe do programa Fofocalizando, do SPT, gravou uma entrevista com ela. O repórter Fofoquito não quis saber de polêmicos. Preferiu tirar boas risadas da veterana da Telegra Macuja. Cara, imagina só você ter que escrever a série sobre o repórter Fofoquito. Ah, olha isso ali, o Fofoquito. O Fofoquito. Ao comentar as fotos viralizadas onde aparece recolhendo caixas nas ruas pra usar em seu ateliê, a atriz foi irônica. Nossa, ela saiu da Globo e agora cata papelão, disse rindo. Afirmou não se importar com quem faz ridicularização do seu novo ofício. Eu tenho história. Tem, foi... Tem, foi a própria rainha da sucata. Só levando pra vida real o que ela já põe nas telas. Regina Duarte tem sido ignorada pela emissora onde trabalhou por 50 anos. A saída aconteceu no início de 2020 pra ser secretária da cultura do governo de Jair Bolsonaro. Ela que quis. A Globo não a convidou para as festividades de 70 anos da teledramaturgia e costuma escondê-la no material de divulgação de reprise da TV aberta e no canal Pago Vivo. E também dos lançamentos das novelas no Globoplay. A exposição A Natureza e Eu, Novas Descobertas pode ser visitada até 13 de novembro na Aqua Art, localizada ali em Moema. Os trabalhos de Regina Duarte estão à venda. Estão à venda, bom, tá aí. Regina Duarte agora fazendo reciclagem virar arte. Olha o Fofoquito aqui, Helder. Fofoquito. O cara mais importante no lançamento da coleção da Regina Duarte foi o Fofoquito. Regina Duarte aí colocando casca de árvore, lixo, entulho, madeira, que ela encontra, né? Bituca, pena de pomba. O que ela encontra na rua, ela coloca na obra de arte dela. Veja se não são os resultados, né? Das atitudes que ela teve no passado. São as consequências das suas atitudes, Regina Duarte, que te levaram a virar a catadora de reciclável pra fazer pintura, já que ninguém chama pra fazer nenhuma novela. E você hoje só tem fãs em São Petersburgo, em Vlad Bostok, só na Rússia. Assiste suas novelas hoje em dia. A Samanta Cavalcanti deve achar você uma ótima atriz. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, roubando a árvore, machucando, sangrando a árvore, a mãe natureza, pede socorro. Ó, você viu? Realmente é bom. No momento que tem enchente, chuva forte, é importante esse trabalho da Regina Duarte. A gente tem que reconhecer de recolher papelão na rua, lixo, quintuperia, o bueiro, tá tendo um fim mais nobre, que é se transformar em obra de arte da Regina Duarte, ou não? Será que era melhor deixar na rua mesmo? A gente enfrenta de boa uma enchente pra não ter que conviver com Regina Duarte, pintora. O que você acha, Marco Bess? Eu acho... Não sei, eu estava prestando atenção em outra coisa na pauta aqui, Aldo. Ah, você estava prestando atenção no que a gente estava falando no momento. Desculpa. Não, não estava. Desculpa. Ah, te cuida, Lucimari Brilharte. Tem agora uma concorrente à altura. Será que ela fez alguma cara do mito com casca de árvore, bituca? Cara, se entrar no Instagram dela, ela postou umas mentiras, né? Mais umas sobre o Lula e aí o Instagram teve que confiscar o post dela aqui, mas ela continua muito fiel ao mito, cara. Muito fiel ao mito. Mas e as obras de arte? Ela não publica lá? Deixa eu ver. Não tem, assim, um Bolsonaro nu, peito de copinho descartável? Não tem nada disso? Tem. Tem as obras de arte aqui, ó. E tem vídeos sobre o mito também que ela postou agora, ó. Vamos ver o talento de Regina Duarte como artista plástica? Aqui. Ó, lotado. Muita gente, ó. Muita gente entrando lá. Muita. Liga. Essa aí é a russa, certeza. É a russa. Olha, cara. Quanto artista. Vanguarda artística, né? O trabalho dela. Não, realmente, assim... É, não. Vai daí diretamente pro MoMA. Vai daí diretamente pro MoMA. Sem escala. Não passa em nenhuma outra galeria, não. Isso daí é pra ganhar mesmo exposição no MoMA por três meses. Só obra de arte top de linha. Me lembra muito também os dons artísticos de Gugu. Já quem te gosta de falar de Gugu. Gugu fazia quadros de rolha de vinho. Quadros de rolha de vinho também maravilhosos. Lindíssimo, né? Rolha. Rolha de vinho. Rolha de vinho, tá? Rolha. O Gugu gostava de quadros de rolha. Aqui o mito ainda, ó. Ó o mito. O melhor presidente. É quadro que ela fez? E a música do Take That, cara. É. Back for Good. Que sacanagem, ó. O melhor presidente. Tá aqui. Olha, ó. Não, e tem uns quadros. Ó, tem umas mentiras aí, ó. É de Fugito e Léo, né? Os caras aí. É. Jair Bolsonaro, muito relacionado com Tom Cruz e Vitor e Léo na inteligência artificial. Ela tenta chamar a atenção do Bolsonaro, que não quer mais saber dela, né? Ela quer saber. Já passou de 50 anos, né? Bolsonaro costuma não querer saber mesmo de mulher que passa de 50 anos. Olha aí, sucesso. O símbolo máximo da grandeza do Brasil. Vamos ver os quadros aqui de perto também. Olha, obra de arte, hein? Legítima artista. Olha só, vanguardista. Diversificada. Ataca em todas a Regina Duarte. Boa atriz, boa pintora, boa artista plástica. Logo, logo ela lança CD, igual Suzana Vieira. Vamos aguardar aí CD de Regina Duarte. Pode ter participação de José Múcio também e Bob Jeff, que também são grandes cantores, grandes artistas. Vamos esperar a evolução desse Pokémon Regina Duarte, sempre mandando muito bem em tudo que se propõe a fazer. Inclusive, quando participou do governo do Bolsonaro, inesquecível a participação dela no governo, né? Submissa. Inoperante. E fracassada. Demitida pelo Bolsonaro, que depois foi lá e colocou quem no lugar dela? Mário Frias. Você vê o desprestígio de Regina Duarte diante do mito. Mário Frias.